O que é o nosso momento, a fazenda, vamos começar falando de fazenda então, ontem nós tivemos a triste, triste, a minha parte eu fiz, eu votei, muito triste, como diria a Gugu né, muito triste, eliminação de Cali Fonseca, ontem na fazenda, muito triste de verdade, eu acho que o entretenimento perde muito com a saída da Cali, até porque mantiveram o Radamés dentro do jogo, uma planta que não faz absolutamente nada, acabou ganhando aí mais visibilidade, ficou dentro da fazenda, mas tudo bem, já foi. Não, já foi, mas assim, faltam 20 dias ainda de programa. Ai, nossa, estenderam muito esse programa, vamos falar a verdade? Não, é estenderam, mas assim, é pro público, inclusive que está assistindo a gente, e que fez a Cali embora, lembrarem gente, falta, é, falta 20 dias que o programa acabar, se não tiver assunto, não pode reclamar. É verdade? É Cali, tá indo embora, aí a gente não sabe, acho que Black, com certeza, Black, ok que o Black errou bastante, né, o pessoal não tá gostando, mas ele rende ainda. É, e aí na próxima semana, como você bem disse, ele vai sair, aí eu quero ver assunto, quero ver assunto. Queremos ver assunto, porque o bicho vai pegar, tá? Mas em contrapartida, o Lucas tá muito feliz com essa eliminação da Cali Fonseca, viu? Ele publicou um vídeo ontem, uma live, ele fez uma live ali nas redes sociais, comemorando muito, olha só, a cara dele de comemoração. Vamos ouvir, tem áudio, vamos escutar então o que ele disse? E já tá mais pra lá do que pra cá. Meu Deus, olha isso. Vai mentir na casa do baralho, ele disse. Aqui na fazenda não, aqui na fazenda não. Aqui na fazenda não. Comemorou muito, então, o Lucas aí, a eliminação da Cali Fonseca na noite de ontem, ó. Vizinha, vai mentir lá. Cadê o Lúcio? Ele diz o seguinte, ó, quando foi confirmada ali a eliminação da Cali Fonseca. Ele não começou a beber na hora da roça não, acho que foi antes. Bem antes, ó, vídeo do Metrópolis, vamos ver de novo, ó. O Lucas então comemora, ele fala ali com todas as letras, né? Ah, vai mentir na casa do baralho, vai pra PQP. Aqui não é fazenda não. Logo depois, ele continuou a festa, estourou champanhe. Brasil, Brasil, vocês são honestos. Gente mentirosa não vai ficar em reality não. Viva! É isso aí, Brasil! Disse o Lucas. Brasil! E ele continua. Sempre falou que queria ser rico e famoso e que o casamento com a Jojo, ele planejou. A Cali falou isso ontem. Ou seja, eu imagino qual foi a reação do Lucas quando escutou essa aspas da Cali. Ela falando que, segundo ele, eles tinham conversado e que ele disse que o intuito do casamento dele com a Jojo era pra que ele ficasse famoso. A Cali disse que o Lucas falou isso pra ela. Como será que foi a reação do Lucas quando escutou isso, viu? Porque essa imagem que a gente tá vendo é do momento onde foi anunciada a eliminação da Cali. Agora, da cabine de descompressão, a gente não sabe se ele assistiu e nem se ele reagiu. Até agora, nada, pelo menos. Não, mas é aquela coisa, né? Hoje, pra quem não é assinante do Play Plus, tem a live do Eliminado, se eu não me engano, acho que no canal do R7 aqui no YouTube e no canal da Fazenda. Então, assim, e é mais tempo do que a cabine, né? Uma hora ali que a Cali vai falar e vai render bastante assunto. Aí eu quero ver, e especialmente eles têm uma dinâmica nessa live, que é aquela lá que eles pegam as fotos dos participantes. E aí a pessoa pode escolher uma foto pra jogar uns dardos, né? E furar a cara da pessoa. Vamos ver se a Cali vai escolher o Lucas, vai falar sobre o Lucas mesmo, ele não estando lá. Porque a Cali mesmo deu uma... Foi uma... 180, né? Uma mudança de 180 de um lado pro outro. Parece que eles eram muito parceiros ali no começo e depois ela mudou totalmente, né? E, assim, acho que mais do que falsidade, talvez, eu acho que foi uma... Vira-casaca, bipolaridade, não sei o que dizer, né? Mas eu acho que vai pra além do que só a falsidade, assim. Ela mudou muito, né? E acho que foi por isso que ela foi eliminada. E eu queria só comentar, pra finalizar, já paro de falar, que é a porcentagem dela, né? Que foi de 9,68%. E, se eu não me engano, ontem, né, nas enquetes que a gente tava vendo, parece que ia ser um pouquinho mais, né? Eu acho que 10, 11%, ela caiu um pouquinho, né, em relação às enquetes que a gente viu ontem, né? É verdade. A gente percebe que deu uma mudança mesmo, teve uma diferença ali na porcentagem. Acabou sendo um pouco menos, mas ainda dentro do aceitável, né? A gente sabe que alguns pontos percentuais pra mais ou pra menos, mas tá aí. Então, Lucas, comemorando muito a eliminação da Cali Fonseca, não foi a menor porcentagem, viu? Não foi a menor porcentagem. A gente sabe, né? Acompanhou tudo ali. Não foi a menor porcentagem. Teve gente pior do que ela, né? Dentro do programa. Que teve ali... Bem lembrado. É, então, teve gente que teve ali porcentagens menores, né? E a Cali Fonseca acabou, na minha opinião, infelizmente, sendo a eliminada, tá? É, meus amigos, tá aí então a comemoração do Lucas. Então, ele que venceu, né? O campeão moral, na verdade. Um dos campeões da fazenda, né? Com dois. Campeão moral, a gente tem a Raquel Xerozade, mas campeão de público, a gente tem ali o Lucas, como certeza. Eu vi o pessoal comentando muito aqui essa madrugada, comemorando também muito a eliminação da Cali. Eu ainda acho que pro tempo que a gente tem de programa, vai ser um pouco complicado, sabe por quê? O Brasil, eu entendo tudo isso, que o pessoal tá querendo, né? A eliminação do Black e tudo mais. Só que a gente tá tirando pessoas que ainda geram entretenimento, né, Gui? As plantas tão lá. Ontem eu fiz uma conta muito por cima aqui, sem nem olhar a lista ali. Ó, a gente tem o Radamers, o WL, o Yuri, temos a Lili Nobre e o Tomzão. São cinco plantas dentro do programa. O programa tá com o quê? De quantos participantes agora? Eu vou até contar aqui, ó, deixa eu ver. André tá no programa, o Black tá no programa, a Jaqueline tá no programa, Lili Nobre, Mácia Fu, Nádia Pessoa, Radamers, Chayam, tem também o WL e o Yuri. Eu já colocaria aqui como planta, YuriWL, ponto. O Chayam, eu acho que ele tá deixando a desejar. Já devia ter saído há muito tempo também. Radamers nem se fala. A Nádia fica, ainda gera entretenimento, eu acho legal. A Mácia Fu também merece ficar por mais um tempinho, porque ela gera entretenimento. O Lili Nobre já devia ter saído. Jaqueline fica com toda certeza. O Black, eu acho que ele poderia ficar mais um tempinho pra gerar mais entretenimento. Sabe por quê? Se a gente colocar ali, pessoas que estão gerando entretenimento. Black, Jaqueline, Mácia Fu e Nádia. São quatro pessoas. Contra André, que não gera absolutamente nada mais. Ele estagnou e não tá fazendo questão de se movimentar dentro do jogo. Lili Nobre. Não fede nem cheira, não aparece. Radamers, Chayam, WL e Yuri. São quatro pessoas que geram entretenimento contra seis pessoas que não fazem absolutamente nada. Que não movem uma palha. Você falou da Lili Nobre, que também tá desaparecida. Mas até no seu tom de voz eu percebi que você falou do Yuri. O Yuri é uma raiz. Ele nem é uma planta. Cadê o Yuri? Cadê? Eu até disse, né, não lembro se foi ontem ou se foi na quarta-feira, que eu confundi os canais aqui. Você tinha dito, né, que WL e Yuri parecem que são a mesma pessoa. São dois, assim, que estão fazendo ali até agora. Exatamente. Tem que ter nessa reta final uma semana turbo, uma semana motosserra, alguma carelada, alguma coisa pra tentar fazer com que eles saiam. Porque, assim, se chegar na final, Jaqueline, Marcia Fu, WL e Lili, não faz sentido. Precisa, assim, os quatro, até o Black, que vá pra final também, eu acho que valeria, assim, sei lá, se fosse o Black, a Nádia, a Jaqueline e... Quem mais que eu falei? Porque, olha, desses seis, são seis plantas contra quatro pessoas que realmente geram entretenimento. Isso, quatro pessoas. Apesar que o André agora, ele tá, eu acho que ele pode fazer uma transição, porque ontem a Nádia começou a comprar briga com ele. Pode ser que isso faça com que a permanência dele valha mais a pena dentro do jogo. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque, com toda certeza, um desses seis que eu mencionei vai acabar na final do programa. Com toda certeza. Infelizmente. A gente vai ser obrigado a ver um deles na grande final do programa, na final do programa, na verdade, porque grande eu acho que não vai ser. Quando a gente podia ainda ter a Kali, a gente ainda podia ter a Simeone, a Jane, a própria Cariúcha também poderia estar dentro do programa, afinal, gerava entretenimento. E aí a gente não vê nada disso. Olha só que absurdo trocar Cariúcha por uma Lili Nobre. Eu até mencionei ontem aqui no programa, né? A gente poderia ver, né, o cara ali propondo ali uma prova onde três pessoas vão ficar entre as menos, com melhor desempenho na prova, vão ser substituídas. E aí por quem que elas serão substituídas? Pode abrir uma votação pra fazer três repescagens, né? Pode fazer alguma coisa, ou quem sabe uma prova nova pra tentar resgatar essa galera. Ainda dá tempo de fazer isso. A semana do troca-troca ali na Fazenda. E aí começar com a semana motosserra mesmo, porque tá ficando muito difícil. E é muito complicado pensar nessa estratégia agora, quando a gente já tá com um pezinho no último mês de programa. Tem chão? Tem chão. Mas o que era pra ser entretenimento virou um programa tão chato. Só num ganho ali de chatice da temporada do Rico Melquiades. Porque a temporada do Rico Melquiades, eu lembro que a nossa produção chegou e falou, Olha gente, não vamos mais falar, o programa tá chato, já tá ultrapassando os limites ali do bom senso. E aí a gente parou de falar, não só nós, como vários programas de TV, vários sites pararam de noticiar a Fazenda do Rico Melquiades. Porque começou a ser uma coisa repetitiva, uma coisa de vitimismo e querer usar pra fazer VT. Igual a Nádia, a Nádia que ontem tava chorando as pitanga. Ai meu Deus, eu sou injustiçada. Sou isso, sou aquilo. Ela que meteu o pau na Record, mas botaram ela lá de novo. Tem vídeo aqui inclusive dela metendo o pau na Record. A gente postou um recorte aqui explicando os detalhes disso. Agora, complicada essa história, né? É claro que a gente vai ficar de olho, vai ficar acompanhando. Pra quem que você tá torcendo, deixa aqui nos comentários, tá? E lembrar que tem a cobertura completa da Fazenda, de segunda a sexta-feira aqui no nosso Papo de TV. Tem playlist pra gente falar de Fazenda também. E que você pode ver e rever tudo, a hora que você quiser, do seu celular, da sua TV, aonde for. Pela aba de ao vivo ou pela aba de vídeos aqui do canal. E que os recortes do nosso programa saem ao longo de todo dia aqui no YouTube e nas redes sociais, tá? Mas deixa nos comentários quem que você tá torcendo, quem que você quer que ganhe essa temporada. E se você gostou da eliminação da Kali, eu acho que quem deveria sair era o Radamés. É, eu também acho. Mas eu acho que o Radamés, pelo menos ele tem uma historinha ali com a Marcia Fu, né? Ai, muito raso, muito raso. Não justifica. É raso. Mas o Yuri, que história que ele tem? Então, o Yuri, ele ficou em evidência... Ó, Radamés e Marcia estão aqui. O Yuri, ó... O Yuri, ele só ficou em evidência na mídia por conta daquele unfollow que ele levou da Anitta. E nem foi por conta dele, né? Foi por conta dela que ele ficou em alta. E nem foi dentro da Fazenda. Exatamente. Exatamente. Ele ficou em alta. Então, que história que o cara tem? Por causa do Bola Gato lá, da Anitta, do clipe e tudo mais. Também. Teve isso, mas por conta dela. Ela parou de seguir ele. Ela não queria mais saber dele. Ele teve algumas falas um tanto quanto desnecessárias ali dentro do programa. Depois disse que não teve, desmentiu. Ele é o boy lixo da edição. É o boy lixo da edição, como todo programa, todo reality tem que ter o padrãozinho, chatinho, plantinha. E ele é dessa temporada. Tá? Lembrando que a gente tá fazendo a cobertura completa. Então, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o joinha.